Hello meus anjos, um galinho no café Tá frio Este aqui é um unboxing de crepusculete Porque pegaram dois pacotes aqui pra mim E eu vim abrir com vocês E deixa eu explicar meus anjos Comprei essas duas coisas na Amazon UK Que é a do Reino Unido Porque eu queria o Midnight Sun na versão britânica Porque a tapa era mais bonita Eu achei mais bonita do que a da versão americana Norte-americana Estadunidense E comprei o box capa branca Na versão britânica também Porque eu acho a edição mais bonita Perdão os estadunidenses Mas eu acho as edições britânicas mais bonitas Crianças em brancas Então É isso Hoje eu vou fazer unboxing pra vocês Começo com o Midnight Sun Meu Deus, criança Perdão, gente Eita, tá empolgada Parou, parou Então vamos lá Vou começar abrindo Midnight Sun Gente Tô tão feliz E eu já vou obviamente reler Na verdade Não sei se eu vou reler ele completamente agora Doida, né? Eu já tô vendo aqui vários comentários Doida É porque eu quero comparar umas coisas com Crepúsculo Que eu marquei em Crepúsculo E também é na edição em inglês Então tô ansiosa Mas a edição em inglês é estadunidense Vamos ver se vai ter alguma mudança Mas enfim O fato é que eu vou reler algumas partes Pra comparar com Crepúsculo E fazer esse vídeo comparativo pra vocês E talvez eu releia logo todo, né? Porque já tamo aqui na vida Vamos se jogar Enfim, vamos lá Meu Deus Ai, tá amassada aqui na ponta a jacket Meu Deus, gente Olha, amassou a jacket Como é que pode ser absurdo, né? Mas é porque a jacket parece que é maior que ele Olha isso aqui, bicho Vou puxar close pra vocês Meu Deus Gente Gente Amadas Beloved Eu não tô bem Eu não tô bem Eu tô passando mal Meu Deus Coisa mal linda de mamãe Será que eu vou ter que comprar todos da Atom? Será? Será? Olha Olha Esse negócio é azul É azul Meu pai eterno Gente Eu 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 não tô bem Eu não tô Eu não tô Nada bem Né? Né? Olha Nem acredito Eu nem acredito Que isso está com as minhas mãos Muito obrigada, igreja Tô muito feliz Já assistiram o meu vlog? Lendo o sol da minha noite Já assistiram a resenha? Vai lá, vai Vai Agora vamos abrir aqui O meu box capa branca E eu E gente Pra vocês terem uma noção de como a entrega é rápida aqui O Midnight Sun demorou mais Porque tinha tido pré-venda dele É Eu não lembro Eu comprei na pré-venda No último dia de pré-venda Então Eles, né? Tinham muitos despachos desse livro em específico E aí foi mais demorado Comprei ele na segunda E ele chegou na sexta E esse daqui Eu comprei na quinta Lá Na Grã-Bretanha Sabe? E ele chegou na sexta também Então pra vocês terem uma noção Gente Meu Deus, olha Ai, senhor Eu sei que tu me sonda Eu esperava que fosse um pouquinho maior Não nego No quesito Altura, sabe? Mas eu acho que os livros da Tom Eles são menorzinhos mesmo Porque todos os que eu vi Eram menorzinhos Ai, que coisa mais linda Olha Esse neném, gente Olha Ele é igualzinho ao que foi lançado em português Só que em inglês Coisa mais bonita Então aqui tem Twilight New Moon Eu amo esse detalhe Que brilha Aí aqui tem Eclipse Ui Derrubei tudo O box é bom também Tipo assim Melhor que aquele que a intrínseca mandou, né? Beleza? Tudo bom? Breaking Down E Let's try the second life of Brit Turner Scared to fall back Into the old habits But we will Yeah, we're on the track So why are we hiding In these crowded places Cause when our eyes meet We drop our poker faces Yeah, we keep on acting like We left no traces But when our eyes meet We drop our poker faces Yeah, we keep on acting like Yeah, we keep on acting like Todos belíssimos que vão ficar aqui na minha estante Bem garotos Ai, obrigada pelos mimos Não era, vou falar a verdade Não era exatamente essa edição que eu queria Eu queria a edição que é vermelha Tem uma edição dele que é vermelha, ainda irei procurar por ela Algum momento da minha vida irei achá-la Mas ela é muito difícil de achar Eu acho que foi tipo uma quantidade que eles fizeram E é da Tom, por isso que eu quis Comprar a da Tom também Mas eu acho que foi uma quantidade que eles fizeram E que depois tiraram, não tem mais Não sei, se vocês acharem essa aqui é vermelha Me manda aí também, porque tenho muito interesse nessa Mas tô muito feliz com essas também Porque eu deixei a minha coleção capa branca em português Lá na casa da minha mãe Tava na estante dela e fiquei com dó de tirar crepúsculo dela Então, comprei uma outra pra mim Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui o que vocês acharam Se vocês têm essas edições Se vocês já leram o Sol da Minha Nude, o que vocês acharam Quero muito saber Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim Se inscreve no canal, ativa as notificações Tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão E te espero no próximo Um beijo e até lá Tchau